Manhã do dia seguinte, em Tebas, dia 17, 17 de junho de 2017, e tá a vaca que pariu ontem atrás do bezerrinho que tá ali no curral, né? Tá atrás do filhote? Não esquece, né? Chama ele, tá lá deitadinho lá no curral, deixa eu ver se é ele, acho que nem aquele não, aí tá lá, aí lá, tá lá quietinho lá no curral, e o Lucas tá aí, com medo da vaca. Com medo não, é o que não vem pra vaca. Já cismou com o Lucas, né, Lucas? Tá te querendo, hein? Vamos tomar café. Saudacões, nobres e queridos amigos, nós estamos hoje aqui em Tebas, e aquele moço bonito ali é o Davi, e a Gabi que já tá aí, e esse moço bonito aqui, fazendeiro de primeira, meu amigão do coração, e vambora. Bem-vindos a bordo da nossa Toyota Bandeirante. Seja feliz todo instante, vamos lá, Davi. O que que nós vamos fazer, Davi? É, cadê? Eu vou filmar no Seba ali por cima. Mano, o Lucas. 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 Cavaleiro! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Davi. Beleza? Eu levo. Belezão? Dirija o jipe aí, rapaz. Acelera? Acelera aí, Davi. Como é que é? Vambora? Vamo pescar? Bora. Acelerou? Tu vai mesmo? Boa. Vamos lá. Vamos uma pesca? Vamos, então vamos. Bora. Vai quebra? Devagar, hein? Vamo nós. Pescar. Olha quem tá aqui. Davizão com a Gabi. E o Luca já foi de moto. E o Anderson com as varinhas lá fora. Olha a situação. Olha. Estamos nós, nas principais ruas de Tebas. E olha, olha. Já veio uma pessoa conhecida aqui? Nossa, que chique. Fazendo caminhada. É. Fala pra nós. O Luca se foi correndo embora e disse que encontrou a polícia. Viu? Encontrou? Viu? Falei pra ele e com a gente. Viu? Falei pra ele e com a gente. Rapaz, duvido se ele anda mais sem material e sem estar na minha companhia. Deixa eu ver. Gente, sabe o que aconteceu? A gente tá... O Luca não quis vir de Jeep com a gente. Vamos comprar a linha de pesca e as varinhas. Aí vem o carro da polícia. Olha lá. Já vem ele lá. Sem moto. Oba. Bom. Olha lá. Deve ter... Largado um quilo certo. Isso aqui não é um ônibus pra fazer sinal não, gente? Ué, que é isso? É, daqui a pouco estou assim. Ó, o cara é aqui. O que foi? O que foi, Lucas? Ah, a polícia! Tá com medo da polícia? É isso aí mesmo. Eu falei. Mas isso que dá a ser termoso. Fala, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Como vai, você, Celê? Tudo bem? Aqui a gente quer ver se comprar com o cartão de memória ali pro celular. Pera aí. O filme quem? O cartão de memória. Agora eu tenho que voltar lá. Deixa eu deixar meus fazendeiros ali pra preparar o material de pesca. Já volto aí. Alô? Desce aí, Lucas. Atrás de novo. Desce aí. Desce aí. Vem no outro. Eu vou... Vou levar o Anderson ali. Porque o pessoal, né, é assim. Tu manda descer um, aí sobe mais dois. Olha aí. Desce aí. É tudo desobediente, né? O Davi tá aí lindão aí com a Gabi. Olha só. Esse povo dando péssimos exemplos.